E quando meu marido morreu, o Faustão chamou a esposa do Otaviano Costa e disse Marcos Paulo morreu e deixou três filhas e uma viúva conversando com Flávia Leisabra. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Esta é a Rádio HDH e vai rolar mais uma tretinha que virou trend no ar. Você está muito a fim de saber por que esse depoimento da Antônia Fontenelle meio que viralizou. Muito também por essa situação do Faustão estar internado à espera de um coração na fila do transplante. A gente vai revelar para você que essa história não é bem de agora. Já faz um tempinho. Virou trend. Dá um play. Eu vou tentar explicar para vocês essa tretinha, mas antes vou pedir para você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Vem para a tropa HDH. A história é mais ou menos assim. Antes de ser casado com Antônia Fontenelle, o diretor de cinema e TV, o Marcos Paulo, foi casado com a atriz Flávia Alessandra. E junto com a atriz Flávia Alessandra, ele teve uma filha. E a Flávia Alessandra é muito próxima ao apresentador Faustão. A parte que me cabe é torcer para que esse coração do Faustão chegue a tempo, para que ele se recupere. E dizer, aproveitar que vocês me perguntaram aqui, que eu perdoo o Faustão. E que se Deus quiser, ele vai enviar um coração para ele. E que seja um coração mais nobre, que seja um coração mais generoso, que seja um coração justo. Porque quando o meu marido morreu, o Faustão chamou a esposa do Otaviano Costa e disse... Marcos Paulo morreu e deixou três filhas e uma viúva conversando com o Flávia Alessandra. E isso eu não vou esquecer. Eu te perdoo, Faustão. A gente está perdoadíssima. E aí, entendeu a treta, né? O Faustão é muito próximo à Flávia Alessandra. A Flávia Alessandra é ex-mulher do diretor de TV e cinema Marcos Paulo, que foi casado com a Antônia Fontenelle. A viúva, na verdade, é a Antônia Fontenelle. Porque ela estava com o Marcos Paulo quando ele veio a falecer. E no programa do Faustão, aconteceu esse encontro da Flávia Alessandra com o apresentador. Já falei para vocês, eles são muito próximos. E esse diálogo parece que não foi, assim, meio que esquecido pela Antônia Fontenelle. Eu acho que ela não perdoou. Senti um pouco de sarcasmo aí. E você? Você acha que a Antônia Fontenelle perdoou o Faustão? Não sei. Curta, compartilhe e principalmente comente esse vídeo. A Rádio HDH fica por aqui e até a próxima treta.